Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Magnus Carlsen fez pra ficar ganho em apenas 10 lances enfrentando o jogador do momento, o jovem indiano Gukeschi, que acabou de vencer o torneio de candidatos e não ficou mal em nenhuma partida, em nenhum momento ele ficou mal em alguma partida, vai enfrentar o de Inglini agora mas o Magnus mostrou que existe uma forma de ficar bem ali contra o Gukeschi e não só isso Nessa partida que eu vou te mostrar agora, o Magnus usou um sistema raro de abertura que surpreendeu o Gukeschi e o Magnus ficou ganho em apenas 10 lances e acabou ganhando a partida em uma miniatura e eu vou te mostrar agora que sistema é esse e como que o Magnus fez isso, de repente você pode usar aí nas suas partidas também Bom, bora começar aqui então, o Magnus Carlsen de brancas enfrentando o Gukeschi e o Magnus começou jogando com E4, então vem uma defesa siciliana e o Magnus começa fazendo lance cavalo C3 isso quer dizer que ele quer jogar uma siciliana fechada, então é uma anti-siciliana ele já tá fugindo daquelas variantes principais da siciliana aberta o Gukeschi seguiu com o cavalo C6 e agora veio F4 esse lance ele caracteriza o ataque Grand Prix, que é uma siciliana fechada onde as brancas geralmente não vão fazer D4 e o branco ele planeja desenvolver as peças com cavalo F3, bispo C4, rock e mais pra frente o branco vai desenvolver um ataque na ala do rei seguiu aqui então com o G6, a ideia do Gukeschi é fianquetar o bispo em G7 essa é a forma mais comum de jogar de pretas, porque o bispo ele vai ajudar na defesa do rei seguiu então cavalo F3, bispo G7 e até aqui tudo normal, esse sistema ele é bem conhecido, o ataque Grand Prix mas geralmente as brancas desenvolvem agora o bispo ou pra C4 ou então pra B5 são os dois lances mais jogados da posição mas aqui o Magnus ele faz o lance A3 bom, esse é um primeiro momento pra parar e tentar entender o que que tá acontecendo o que que o Magnus tá querendo com esse lance porque é aqui que o Gukeschi ele já vai começar a se enrolar na verdade no próximo lance ele vai começar a se enrolar um pouco mas o que que o Magnus tá querendo com esse A3 porque a princípio parece que ele tá passando a vez com isso não é um lance de desenvolvimento não parece que tá contribuindo tanto assim pra posição mas existe algumas ideias por trás desse lance a primeira ideia é que em muitas posições quando o branco desenvolve o bispo pra C4 as pretas jogam com E6 por exemplo, Roque, cavalo E7, D3 e o preto ele faz um D5 já contra-atacando no centro e ganhando um tempo em cima do bispo por exemplo, o bispo B3 e muitas vezes as pretas vão atrás desse bispo com cavalo A5 pra assim conseguir a vantagem do par de bispos e esse bispo ele acaba não ajudando muito no jogo o preto ele já conquista aí uma vantagem posicional pensando nisso o lance A3 do Magnus ele tem uma ideia bem interessante porque ele quer desenvolver o bispo pra C4 em muitas posições mas quando esse bispo for atacado ele já tem uma casa segura pro bispo onde ele não vai ser mais atacado então essa é uma primeira ideia que justifica o A3 só que existe ainda mais uma ideia escondida e é essa segunda ideia que coloca mais problemas pras pretas o Gukash seguiu com o plano normal ele fez E6 porque ele quer jogar com cavalo de G7 e D5 por exemplo, se desenvolver o bispo pra C4 ele já tá querendo fazer esse plano e agora aqui vem o lance que provavelmente surpreendeu aqui o Gukash que foi o lance B4 então essa é uma outra ideia escondida por trás do A3 porque o que ele tá querendo com esse lance, com o B4? ele vai tentar explorar algumas fraquezas que surgiram depois de E6 porque olha só depois do avanço E6 ele tem a ideia de fazer D5 mas por enquanto ele enfraqueceu duas casas a casa D6 e a casa F6 essas casas agora não podem mais ser defendidas por peões então dá pra imaginar, por exemplo, uma peça chegando lá em D6 como por exemplo, um cavalo só que jogar um lance como cavalo B5 imediatamente não faz muito sentido porque as pretas podem responder com D6, por exemplo ou com D5 mas com o B4 você vai ver que essa ideia começa a aparecer em muitas variantes agora se, por exemplo, o preto não tivesse feito esse lance tivesse jogado, por exemplo, com D6 então as brancas poderiam jogar bispo C4 E6 D3 cavalo de G7 e agora bispo A2 e daí nessa variante justificam o A3 porque o bispo ele tem ali uma casa bem segura e as brancas podem seguir com o plano de Roque D1 pra passar a Dama pra aula do Rei por exemplo vamos imaginar opa, peraí vamos imaginar vamos voltar aqui pra tela primeiro calma aí que saímos da tela mas voltaremos em um segundo agora sim agora sim voltei aqui pra tela beleza agora sim então depois de D6 bispo C4 E6 D3 vamos seguir aqui aquela posição que eu tava mostrando depois de Roque por exemplo Roque as brancas podem jogar agora com o plano de D1 D1 H4 e F5 pra assim abrir a diagonal pro bispo de C1 e poder jogar com o bispo H6 e o branco tem perspectivas de ataque na ala do Rei só que na partida depois de E6 o calcinho ele tem essa possibilidade de jogar com B4 e agora vamos ver o que que acontece quais são as consequências desse B4 primeiro se tomar em B4 já seria um grave erro na posição porque as brancas podem seguir com A por B4 e agora se cavalo por B4 esse lance já deixa o preto numa posição perdida porque vem o bispo A3 e o bispo ele já entra em jogo com ganho de tempo e vai conseguir explorar a fraqueza da casa D6 A5 não é possível porque depois de bispo toma não pode tomar de peão que a torre tá caindo em A8 começa a surgir vários temas táticos na posição e se agora jogar cavalo C6 é possível jogar cavalo B5 já com a ameaça de cavalo D6 cheque e com um ataque descoberto na sequência porque o Rei tem que vir pra E7 ou então pra F8 e se por exemplo tomar a torrinha A1 agora a Dama toma A1 a barrinha explode aqui já vai a loucura com esse lance e o branco tem muitas ameaças tá ameaçando tomar a torre de A8 tá ameaçando cavalo D6 cheque se agora F6 cavalo D6 Rei F8 cavalo B7 já tá caindo a Dama das pretas então tem muitos perigos com o preto aceitar esse peão aceitar o sacrifício das brancas aqui por exemplo depois de B4 o peão toma peão toma se buscar algum outro tipo de lance por exemplo cavalo de G7 o branco pode jogar com D4 por exemplo já tem um forte centro de peões ou até mesmo jogar com E5 já buscando a ideia de cavalo E4 e entrar com cavalo em D6 essa é uma ideia bem típica dessa variante bom mas na partida depois de B4 o Gukesh ele acabou fazendo o lance D5 imediatamente já buscando um contra-ataque no centro essa é uma posição que eu joguei já de pretas acredito que eu joguei essa mesma posição num campeonato mineiro quando eu tinha uns 13 anos ou 14 talvez 14 anos um campeonato mineiro absoluto e o meu adversário jogou esse A3 e B4 e eu respondi com B6 que eu acredito que é a melhor forma de jogar porque dá pra controlar melhor o centro não abre tanto assim a posição como outras variantes como você vai ver na partida então B6 é um lance que acaba sendo mais interessante eu quero jogar cavalo de G7 e D5 mas é uma posição super complicada por exemplo E5 cavalo de G7 cavalo E4 aí já ameaça entrar com cavalo em D6 ou F6 então por exemplo o Rock que é o mais natural e eu comecei a fazer algumas análises aqui na posição e surgem umas posições bem caóticas por exemplo Bispo B2 tomem B4 e agora H4 aproveitando que não tem mais o cavalo em F6 pra defender a ala do rei e as brancas estão jogando com H5 e abrindo a coluna H e as peças chegando já no ataque então é uma posição que assim tem bastante potencial então é uma posição um pouco explorada ainda e analisando algumas posições com computador eu fiquei bem tentado em jogar essa variante em algum momento uma posição bem interessante mesmo mesmo o preto fazendo ali os melhores lances da posição mas o Gucash ele fez D5 seguiu então com E5 então o centro ele agora fica fechado lembrando que o branco ele quer tentar explorar algumas fraquezas na posição como por exemplo a casa D6 tem essa ameaça de jogar um cavalo B5 em algum momento se jogar agora com B6 para sustentar o centro então o branco já pode jogar com D4 imediatamente lembrando que o branco ele quer sempre sacrificar esse peão de B4 porque depois de AB4 cavalo B4 já tem a ideia de cavalo B5 invadindo com o cavalo na casa D6 além do bispo A3 chegando que vai incomodar bastante as pretas então o branco tem mais do que compensação por esse peão sacrificado e por exemplo D4 se jogar CD4 então o cavalo B5 e está recuperando o peão já e ficando com uma versão muito melhorada de uma defesa francesa como aconteceu na partida o branco tem uma vantagem posicional muito grande nessa variante bom então E5 seguiu com C por B4 que já interroga A toma B4 e o detalhe é que se aceitar o peão jogando um cavalo B4 novamente vai ter os mesmos problemas por exemplo bispo A3 cavalo C3 cavalo C6 e agora cavalo B5 e o cavalo já está entrando lá em D6 se jogar bispo F8 para trocar o bispo pelo cavalo pode jogar um bispo D6 ameaçando o cavalo C7 e essa posição o preto está quase perdido já está chegando um cavalo G5 já vai ter que perder o rock então o branco tem muita compensação então jogou CB4 AB4 só que vendo esses perigos o Gukesh acabou fazendo um lance cavalo H6 seguiu B5 cavalo de C7 e agora D4 e é interessante que nós chegamos agora no lance 10 numa posição já pouquíssima explorada onde o Gukesh já se enrolou ali na abertura ele não conseguiu resolver os problemas ali nessa posição nova e nós chegamos aí no lance 10 e praticamente o preto ele já está perdido então estrategicamente o preto está muito mal na posição se você coloca no computador por exemplo coloca no Stockfish ali com uma profundidade maior ele já está dando uns dois pontos de vantagem a vantagem vai subindo muito isso porque o preto ele não tem mais contra jogo na posição se você imaginar uma defesa francesa onde geralmente as pretas vão conseguir contra jogo atacando esse peão de D4 aqui o preto não tem mais esse contra jogo então olha só o bispo em G7 está fora de jogo porque esse centro branco é muito forte fica restringindo ali a atividade do bispo o cavalo em H6 está no canto e se ele vem para F5 então o cavalo de E7 não tem para onde ir os cavalos ficam se atrapalhando por ali o bispo só tem a casa D7 não tem uma forma clara de criar contra jogo então é uma posição extremamente difícil de jogar de preta já e isso em 10 lances já caiu nessa posição e o Magnus não vai deixar escapar uma posição como essa veio aqui Roque bispo D3 bispo D7 Roque e agora A6 então esse é um recurso interessante ele tenta trocar o peão de B5 que está restringindo bastante as peças das pretas e o Magnus ele acaba cometendo uma imprecisão nesse momento porque era ainda mais forte jogar tomando em A6 ele jogou bispo A3 mas tomando em A6 e depois bispo A3 é uma posição bem delicada de jogar de pretas que não tem muitos lances para fazer na posição o plano das brancas é jogar bispo C5 cavalo A4 cavalo B6 e começar a pressionar o peão de A isolado vai ser bem difícil de defender esse peão as torres das brancas estão entrando em jogo muito mais rápido se a gente imaginar uma variante como por exemplo A5 bispo C5 e agora digamos um cavalo que não dá nem para tirar os cavalos não dá para tirar o cavalo digamos joga um torre E8 por exemplo para tirar o cavalo já começa a ter algumas ideias como cavalo B5 para invadir D6 começa a ter ideias como cavalo A4 para invadir B6 e sempre tem um plano de torre A3 com dama A1 para pressionar esse peão então no longo prazo o preto ele vai ter muitos problemas na posição digamos joga um dama D2 por exemplo já conecta as torres pode trazer a torre para B1 combinando com essas ideias essa parece uma forma bem harmônica de desenvolver as peças de coordenar as peças o branco tem muita vantagem mas na partida veio o bispo A3 seguiu A B5 cavalo B5 e agora tinha a chance de jogar bispo B5 e é uma posição que o branco continua com muita vantagem mas o preto pelo menos conseguiu trocar uma peça de repente consegue trazer o cavalo para o jogo mas é uma posição que continua sendo complicada de jogar depois de cavalo B5 o Gucash jogou o cavalo F5 seguiu o dama D2 veio o dama B6 que interroga que agora leva bispo C5 dama D8 torre toma dama toma e tem um lance que ganha a posição agora acaba caindo uma peça das pretas a posição é tão ruim que começam a surgir esses temas táticos já o lance de uma B6 do Gucash foi um lance que praticamente decidiu a partida porque agora jogam as brancas e ganham se você quiser parar o vídeo e pensar o que fazer de brancas você pode usar como um exercício essa posição bom, aqui depois de dama por A8 veio o G4 e o Gucash teve que abandonar a partida em apenas 18 lances porque depois de G4 ataca o cavalo se tirar agora o cavalo por exemplo o cavalo H6 está caindo o cavalo em E7 e não tem outros lances na posição depois de G4 bispo B5 bispo B5 acontece o mesmo sempre que tirar o cavalo cai o cavalo em E7 então aqui as pretas tiveram que abandonar é uma ideia bem interessante essa ideia de jogar esse A3 e B4 aqui eu mostrei para você várias ideias interessantes que você pode usar nas variantes além da partida que foi jogada e é uma ideia que vale a pena aprofundar é uma posição rara ainda pouco explorada e vale a pena o teste aí nas suas partidas e se de repente você quer aprender mais sobre esse tipo de variantes da defesa siciliana eu quero te apresentar o Chessflix que é a nossa escola de treinamentos de xadrez onde você vai ter acesso a uma série de treinamentos sobre aberturas meio jogo finais inclusive o meu mais novo treinamento que é o acelerador de 21 dias que é um treinamento feito especialmente para aqueles jogadores que tem pouco tempo para treinar xadrez e ainda assim querem evoluir no jogo e uma das sugestões que eu coloco nesse novo curso no acelerador de 21 dias é inclusive enfrentar a defesa siciliana usando o ataque Grand Prix que é essa variante que foi usada pelo Calcio então se você quer aprender mais sobre essa variante e várias outras fica aí o convite para você conhecer o Chessflix e se você tem interesse em entrar fazer parte do time Chessflix eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo junto com o comentário fixado aqui onde você pode entrar para a lista de espera do Chessflix e assim que liberar uma vaga ou então uma próxima turma você já vai ser avisado primeiro e participando da lista de espera você consegue entrar com uma condição especial para um valor abaixo do valor normal do Chessflix beleza? bom então com isso nós vamos chegando aqui ao final desse nosso vídeo de hoje eu espero que você tenha curtido tenha aprendido mais comenta aqui abaixo nos comentários o que você achou dessa ideia que o Carlson usou que ganhou tão rápido assim contra o Google Cash e se você curtiu já dá aquele like no vídeo que ajuda bastante o canal acaba entregando para mais pessoas aqui no YouTube beleza? vamos então encerrando por aqui e até a próxima a próxima Vamos lá.